Rapaziada, vocês pediram muito e a gente tá de volta aqui com o Rala na Mão, parte 3 Preciso de férias, férias, férias Hoje é a segunda festa Hoje é a noite aqui na selva Quem dorme é o le... Não tô te ouvindo, me acompanhe Salve, salve, rapaziada do YouTube Beleza, suave, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Gostou desse começo? Achei top também, mano É, mano, primeiramente, muito obrigado mesmo A gente cresceu de um jeito, né, Rian? Uhum Mano, a gente pegou 40 inscritos em, tipo, duas semanas Mano, eu não... Mano, eu não entendi o que aconteceu E a gente tá crescendo muito agora, gente Muito obrigado a todos vocês mesmo Por isso que eu fiz essa entrada da hora Mano, muito obrigado mesmo, rapaziada E hoje aqui, como vocês estão pedindo muito Eu vou estar trazendo aqui a parte Ralando a Mão, parte 3, beleza? Deixa o like, bora pro vídeo Eu falei Que era uma questão de tempo e tudo ia mudar E eu lutei Vários me disseram que eu nunca ia chegar Duvidei Lembra da ladeira, meu? Toda sexta-feira, meu melhor amigo é Deus E o segundo melhor sou eu Eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz Eu canto x, canto pericles, canto eliz Torcedor dos santos desse pão E sei que eu também quis Não ser feliz Mas geral merece não ser infeliz Prosperei com o suor do meu trabalho Me guardei, lutei Sem buscar atalhos, sem pisar em ninguém Sem roubar também E não sei Que hoje meu nome é foda E meu sobrenome é pra caralho Deus olhou pra mim Disse assim Escuta, neguim Pega esse caderno Escreve em cada folha até o fim Eu disse Senhor Sou tão tímido Sinto mó pavor Só subi no palco A perna congelou Mas odeio o Brasil CD na mochila Foi cinquenta mil Mão em mão Na rodoviária Passando o mal frio Quem viu, viu Curitiba Meu tesouro foi Essa mão Eu me arrebentei inteiro, velho Hoje Esse vídeo Hoje não tô no meu dia Vou me se hidratar um pouco Se tá tenso Daqui a pouco alguém desmaia Olha os problemas de coisa Lá de pena Vou me atingir e eu me lembro Éhééééééé! Não sei se há Olha os problemas de coisa Pra� eu dom istí LAUGHTER Quando estiver triste lembra, a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto O vento na cara dispara e logo passa Meu amor em duas rosas sempre me tranquilizou Nós dá até pilota pra caralho, mas é cada livramento que papai dos céus nos dá O chão cortou, passou igual um raio, rascou de leve, enrolou o cabo, quero bem pegar Não é por querer aparecer, não, nós nós vamos de acelerar Tô com máquina e uma conexão, só desde os loucos evitar que seja breve o fim Olha os problemáticos, ladrões de esquina Às vezes sarcásticos Ficou pra trás? Que pena Sabe, só postura e pés louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Ás vezes problemáticos, ladrões de esquina Às vezes sarcásticos Ficou pra trás? Que pena Sabe, só postura e pés louca, nós dá problema Mas é engraçado, porque quando você mexe ele assim, não tem nada Tá torto, pois não? Tá, deixa eu ver aí Deixa eu ver, deixa eu ver Mas tenta assim, você fica muito tensa Você não vai acertar não, tá preso? Não tá assim, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Olha, olha isso, Ian Ó Peraí Fica um pouquinho mais longe com a cama Segura Ó Ó Ó Encostou aqui, né? Uhum Caraca, velho Não é, mano? Encostou no osso Você é louco, gente? Pode ir? Pode ir Gente Vocês viram aí a merda que deu? Eu vou daqui a pouco terminar aqui o vídeo por aqui Eu só vou dar mais um grauzinho agora Pra fechar Vai ser um cotovelinho, beleza? Só pra fechar aqui o vídeo com Com chave de ouro Por causa que vocês estão pedindo muito Muito obrigado mesmo Ele quer se matar E... Quer quebrar mais o banho E também, mano Tá um calor Mano, vocês não tem que... Meu Deus do céu, tá muito calor Sim, velho Tô quase esmaiando Olha isso, velho Mano, tá muito tenso Então... Desculpas, hein? Mas quando tiver o tempo mais de boa A gente grava bastante vídeo, beleza? Agora, mais um grauzinho pra fechar Gente, esse foi o vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Muito obrigado pelos inscritos É isso, valeu Até a próxima Até a próxima Tchau Obrigado.